Vamos lá galera, todo mundo chegando pra perto aí, vamos nessa levada, essa é a levada da alegria hein! E aí, vamos lá, vamos lá. E aí a gente, Polina e Belka Vedut Detski class Dura Dura Dima, que aconteceu? O canal Nós nos conhecemos o pessoal do lago de teatro. Eles gostaram de participar em nossas atividades, porque eles gostaram muito. Eles assistiram, não foi o primeiro dia, como nós trabalhamos. E, aqui, появилась a oportunidade. Todos estão muito felizes. Criança, galera. Criança, muito legal. Vau. Criança, muito legal. Vocês são como um gato. Muzica. Eles играem em basket. É assim que o tempo. Lá, eu vou vou mostrar aqui, como é que eles estão. Em breve, quando me trouxe muito предложimento para fazer uma reclama. Para que eu estava fazendo uma reclama em seu vlog. Eu vou comprar um lugar de novo para o site. Eu vou comprar um lugar de memos. É um grande grupo, você vai ver se. Vou comprar um lugar abaixo. Vovê, você comprou um lugar de novo para o site? Sim. Com a sua? 200 euros. Então, é assim que funciona. Então, inscreva-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau.